Hoje à tarde foi realizada mais uma reunião para o planejamento da criação da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social de Terezina. A nova parte do governo terá a incumbência de gerenciar a guarda municipal e fazer a segurança de áreas na zona norte e sul da cidade. O delegado Samuel Silveira diz que com mais de 800 mil habitantes, Terezina é a única capital do Nordeste que ainda não possui uma guarda municipal em funcionamento. Funcionalmente, a estrutura, isso tudo já está bem pensado. Nós acreditamos que é pertinente apenas mensurar o momento oportuno e aí caberá a gestão municipal de encaminhar o projeto da Secretaria para a Câmara. Nas ruas, a notícia é recebida de forma positiva. A nossa cidade precisa de mais. No próprio bairro onde eu moro, a violência está constante. Piauí precisa, tem muitos meliantes soltos pelas ruas. Quanto mais segurança no estado, melhor.